Deixa assim, vou ver a linda princesa pra te dar E prazer, vem linda princesa com você Meu Deus do céu, faz a linda nossa senhora Pera aí, quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer Deixa eu cantar pra você Agora já se envolveu, não tente voltar atrás Você foi quem escolheu, vamos ficar em paz Agora já se envolveu, não tente voltar atrás Mas isso é coisa, isso é coisa, isso é coisa Se eu não me visitar, perdoa a mão Demais, demais, demais Beijinho do grupo é recalcada, tá? Quem não gosta de recalcada, abre a boca e dá o grito Quem odeia recalcada, abre a boca e dá o grito Tem alguma mulher à morte ali no baile? Tem alguma fiel? À morte? Tem alguma lanchinha? O marido é meu, porra O marido é meu, olha só, gente Hoje é DVD do meu marido negro do Borel Alguém aí quer dar um beijo na boca do meu marido negro do Borel? Alguém aí quer dar um beijo na boca do meu marido negro do Borel? O que é isso, Nen? Ai, Nen Gostoso Qual é seu nome? Deixa se envolver, Nen Olha só, ele é meu marido, tá, garoto? Menina, ele é meu marido, tá? Seu marido? É, meu marido Seu marido? É Tá maluco? Ele é seu namorado ou é o seu marido? É o meu marido, né? É o seu marido Mas quando ele recebe, ele vem dormir comigo É o meu marido É o meu marido É o meu marido E mesmo que você não pare, Maria, cantada Mesmo que você conheçam o cara Na cidade do Lano O Pátio Fernando, o lance, a simples megraça E mesmo que vocês fiquem sem se gostar E mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olho pro outro E aí, pois é, o que será? Segura aí, segura aí, segura aí Qual é seu nome? Luiz Nunes Luiz Que isso? Que cachorra, né? Ai Estou Dança, Luiz Quero ver tu duelar comigo, né? Nossa, você tem um pé muito grande, Luiz Dança, Luiz, dança Duelar, duelo comigo, duela, né? Ih, viado incubado, tá de boné, viado incubado De boné, eu, hein? Porra Tira esse boné, mostra quem tu é Então se joga, né? Se joga pintosa com o mundo é rosa Calma aí Eu acho que você tem que ter caráter Eu acho que você tem que mostrar quem tu é Eu acho que você tem que botar um batom Sai fora, sou mais eu Eu sou de São Gonçalo e de Niteró Quebra o túnel Pega pro DJ se eu tava pra te mostrar como é que faz no vídeo, igual Olha o barulho que faz a novinha Vem, Ney, vem Ai, ó Olha o barulho que faz a novinha Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Gente Vou embora Tele Cadê aquela música de surpente? Aquele Olha só Você é safado Você é safado, sabe por quê? E você não se mete, não Calma aí, eu vou ter que falar Meu amor Eu vou ter que falar, calma aí Não deixa ela vir, amor Calma aí, calma aí Gente É mulher, não é? Mas a minha amiga Ficou com ela E falou que ela gosta, sabe de quê, ó? Tá na mulher Aonde? É verdade isso? E quem falou? Quem foi que falou? Foi a minha amiga, lá do... Amor, tem disposição Tem disposição Segura aí, pera Porque comigo é tiro, porrada e bomba Agora tu meceu, hein? Qual foi? Você é tiro, porrada e bomba Ah, é isso, amor Recalcada Invejosa O Aceita Sabe o que eu desejo pra você? Aceita O Aceita Aceita que dói menos Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Oi, minha filha Oi Você tem que se ligar na sua resposta Sabe por quê? Eu não sou sua filha não, amor Se liga na resposta Porque aqui É as neguinhas do Serrão e da Brasília Eu não sou sua filha não, amor Amor Isso aí, amiga E se não gostou Me engole Eu sou suja É o morro do Vidigal É o morro do Vidigal É o morro do Vidigal Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu sei que é meu menino da Carioga, se liga, não manda que eu sou fiel Tu é do Vidigal Na rocinha eu sou do Borel Se tu não tá ligado Eu canto sem intriga Também São Moçalo Longe pra caraca do Vidigal Aqui é o Serrão Aqui é a Brasília Aqui é a Coruja E eu canto em agito Quem já foi o baile de comunidade do Serrão De São Moçalo Abre a boca e dá o brilho Olha aqui, ó Tu é abusada Tu é suja Tu é safada Tu é cachorra Olha aqui, presta atenção Lá no Vidigal Eu acho que a maioria das pessoas já foram no bairro da Rocinha, Vidigal Não? Então tá todo mundo convidado Porque essa cachorra não vai tirar o ronda com a minha cara, não Tá? Calma Calma Eu só falei pra você Que o bonde da Brasília da Coruja do Serrão não é de brincadeira Para, para, para Para, para de apelar Para, para de apelar, meu amor Isso aqui é tudo comunidade Tá tudo certo Calma É Tá bom Oi Tá bom Pode falar na moral Na moral Sobe ali, ó Geral que é do Vidigal, qualquer comunidade A gente curte assim, ó Moro em São Gonçalo Pois o que me quer Curtimos baile do Rio Porque moro em São Gonçalo E curtimos baile do Rio Todo respeito a todas as comunidades Arrobatos Osmetros Vamos lá Vamos lá HoAPPos Legenda Adriana Zanotto